Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, motor VHCE 1.0, o carro é um Classic. O cliente trouxe esse carro para a gente estar verificando. E olha só, o cliente colocou uns adesivos com o nome aonde vai cada líquido, né? Colocou aqui o nome água no reservatório de expansão da água, óleo de freio no reservatório do fluido de freio, da água da mesma forma, do limpador de para-brisa e do óleo hidráulico, beleza? Então, despertou uma vontade de criar um curso de mecânica básica, né? Para clientes aí que não têm conhecimento nenhum sobre o carro, como funciona, aonde vai cada líquido, tranquilo? Então, nós aqui estaremos planejando aí um curso de mecânica básica para o dono do veículo. E é isso, pessoal. Esse carro chegou para a gente, o cliente nos relatou que estava super aquecendo. Fizemos um teste já aqui no ventilador, o ventilador está funcionando. Fizemos um teste aqui também no sensor de temperatura, que vai aqui embaixo da bobina, ó. Então, a gente vai estar substituindo ele, né? E tem um vazamento de água lá na válvula de ar quente. Aqui, interessante que os profissionais aí, eles pegam um carro para dar manutenção aonde o cliente reclama, né? E olha só, aqui é o disco de freio. O disco de freio, ele vai gastando, né? Essa parte aqui do meio. Esse disco de freio, ele é um disco sólido. E aí, vai criando as rebarbas aqui na parte de cima e na parte de baixo. E aí, o cliente fala que o freio está ruim, e o técnico vai lá e substitui só as partilhas. Mas, sabendo ele ou não, quando substitui só as partilhas, o mesmo, né? Ao ser acionado, faz com que as bordas da partilha trisque aqui na borda do disco, provocando barulho. Então, esse carro está aqui também, para verificar isso. A gente vai substituir agora os discos e as partilhas. Aqui no freio traseiro, da mesma forma, temos um problema aqui de desgaste também no tambor. Vamos estar substituindo o tambor de freio, porque também cria rebarba aqui, ó. As sapatas também, ó, tá gasta. O cilindro com vazamento. Então, é isso aí, pessoal. É um pouco da revisão do nosso Classic. E... é isso. Quero passar para vocês aqui sobre o nosso Classic, o serviço que está sendo feito. E... é isso aí. Se você curtiu aí, deixa aquele like, se inscreva aí no canal. Estamos com esse gol para fazer substituição da nossa bomba d'água. O mesmo está com vazamento. A bomba d'água desse carro, pessoal, ela vai uma correia dentada também. Então, logo mais, estarei postando vídeo sobre esse gol, geração 7. E é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe, assine o sininho, ative o sininho e tamo junto. Valeu!